Eu sou o cara limpa, você que... Não é mais! Eu quero ver isso na edição! Já deu, já deu, já deu rolo, já deu rolo! Você não era pra corte, mas eu queria ter um... Que é que você tá errando direto? É que eu sou burro! É que eu sou burro! 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 Minha cabeça é que tá... Minha cabeça é que você tá banho! Minha adiciona lá no Facebook! Sou burro! Tira a vossa de nada aqui! Oi, gente! O que é um cigarro feito com papel de jornal? Maconha? Cabelo é cabelo! 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 Tá ficando essa puta não, que a gente pôde o bolo na mão e só faz cabelo e eu subo! Adivado! Eu quero ver se você vai lá no final do vídeo, mano! Caraca! Deixa eu ver se você vai lá no final do vídeo! Caraca! 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 Caraca!